O King, vou dar um abraço pro King, o King me salvou uma vez, uma vez o policial me prendeu, o King me salvou, é mesmo que foi, mano? Eu tava indo pro jogo do Corinthians, tá ligado? E quando eu vou pro jogo do Corinthians, eu tenho uma carta, tá ligado? Passa no comando assim, que você vai lá pro... Que você deixa o carro já ali no camarote, né? Sim, sim. Aí ali você só entra no elevador, pá, já tá no estádio ali no camarote. E eu já... Já peguei o deixa, já tô... Pô, aí eu já vi o comando lá na frente, fumando baseadão, achando que tá de perto. Esse cara vai nem parar, tchau. Esse cara tá vendo meu carro todo final de semana aqui no jogo do Corinthians, eu só vou, hein? Mano, fui passar pro senhor Costa. Falei, não, mano. Aí eu mostrei a cartinha, não, não, eu já tô aqui, vou dar estádio do Corinthians, pá, 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 vou entrar por aqui, ó, pá. Ele encosta. Falei, ó, Ramana. Falei, ó, cara do caralho, tipo assim, o jogo ia começar, mano. Falei na porta do estádio, mano. Falei que eles faziam um comando na porta, aí só passa quem tem acesso ali pra ir pro camarote, tá ligado? Você estação no carro e tal. Mano, eu não sei o que eu... Eu tava sem minha... Tava sem minha habilitação, mano. Vixi, cara, eu não sabia que eu tava sem habilitação. Na verdade, minha habilitação tava vencida. E aí, eu não sabia, mano, por isso, ó, o negão. E aí, ó, cheirão de maconha, mano. Eu falei, mas não era eu que tava fumando, não. Deixei meu carro com o amigo. Eu não fumo, eu não fumo. Uau! Aí ele, bom, mano, na verdade, seu carro vai ficar aí, mano. Mas vai levar pro pátio, mano. Mas vai levar pro pátio. Mas vai levar pro pátio. E aí eu falei, mano, quem que mora na Zona Leste, mano? E ali perto, né? Ali perto, mano. Em 30 minutos. Não sei quem que me falou, mano. Eu não sei quem que eu tava desesperado. Ó, o King mora na Leste. No outro, eu vim ali rapidinho pro... Mano, o King tava a uma estação de onde o meu carro tava preto. Os caras me pegou no comando aqui. E o King tava a uma estação pra trás. Uma estação de metrópole é muito rápida. Aí eu liguei pro King. Falei, King. Liguei pro King, tio. Mano, pra você ver. Eu nunca liguei pro cara pra nada. Tava um som pra nada, mano. Pra nada. E eu enchi o saco do King ainda na balada pra entrar de gás. Aí King, vai tocar lá pro meu nome, pô. Da hora. Você é monstro. Aí eu falei, King, irmão, pode me ajudar, mano. Os caras, pô, prenderam o meu carro aqui, mano. Pô, tem como você vir aqui não, irmão. É tipo assim, você só tem mais de 25 minutos. O King voou lá, mano. Ele chegou, faltava ainda uns 10 minutos pra acabar. Aí ele já chegou, pá. Deu a habilitação policial. Eita, cheiro de maconha. Dá todos os seus amigos andam cheirando a maconha assim, mano. Aí o King já ficou branco. O King já ficou branco, mano. Mas deu tudo certo, mano. Os caras liberaram meu carro, mano. Voltei lá, deixei o King. Pô, agradeci pra caralho, mano. Que é muito perto ali da Grifina. Aí eu falei, King, faz o seguinte. Pra você ver, né? Corintiano é foda. Posso deixar meu carro aqui na rua da sua casa e vou lá ver o jogo? Peguei o metrô e voltei lá pro estágio pra ver o segundo tempo do jogo do Corinthians aí, mano. Saí, peguei o carro lá no King e voltei, mano. Depois decidi, eu não vou mais de carro lá pro estágio. É treta. Você quer beber, você quer fazer um monte de coisa, não dá. De carro, não dá. Cara, treta, hein? Treta. King salvou, mano. Senão eu tinha pedido no carro, mano. Não dá pra ver o carro.